Com a gente, ouvinte, agora nós vamos falar sobre Londrina, porque os vereadores debatem na sessão de hoje a lei que vai estabelecer a autorização para poda ornamental de árvores na cidade. O texto já foi aprovado em primeira discussão e agora volta a ser debatido em segundo turno. Quem vai trazer os detalhes direto de Londrina para a gente é o Vinícius Buganza. Boa tarde, escola. Boa tarde para todo mundo que está junto com a gente. Os vereadores debatem na sessão de hoje a lei que vai estabelecer, então, a autorização para poda ornamental de árvores na cidade. O texto já foi aprovado em primeira discussão na Casa de Leis e agora volta a ser debatido em segunda discussão. O projeto recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça do Legislativo depois de consultas a especialistas da área que justificaram que a permissão desse tipo de poda pode ser prejudicial ao desenvolvimento das árvores, que deixam de cumprir sua função no processo de arborização da cidade. O texto deve ser aprovado pelos parlamentares sem maiores dificuldades, assim como aconteceu na primeira discussão, e depois segue para a sanção do prefeito. Volto com vocês em Curitiba. Valeu, Vinícius Buganza, direto de Londrina, com essas informações desse projeto, que está correndo lá na Câmara de Vereadores da cidade. Ô, Pedroso, eu vou te fazer uma pergunta que vem essa dúvida, a gente até discutiu aqui enquanto o Buganza falava. A Câmara, ela tem que discutir isso? Olha, é um absurdo, tá? É um absurdo. Eu morei em Londrina, morei ali no Jardim Bandeirante, Jardim Leonor, então quero até mandar um abraço para o Prado, que trabalha lá, né, policial que nos acompanha. É uma vergonha o que Londrina precisa passar por conta dessa classe política. Outro dia, era uma vereadora discutindo se pode ou não usar celular no plenário da Câmara. Outro dia, nós noticiamos aqui que 60% dos projetos de lei votados na Câmara de Londrina ou eram iniciativa do Executivo ou eram homenagens, tá? É dia disso, dia daquilo, nome de rua. Então, assim, é uma farra com o teu dinheiro, com o meu dinheiro. E, assim, é importante, tá, ouvinte que nos acompanha, porque daqui a pouco tem vereador de Londrina que é pré-candidato a deputado. Então, pergunta para esse sujeito, tá, em que bloco que ele estava. Se ele está no bloco que fiscaliza, que propõe projeto decente, ou se ele fica fazendo só carnaval e oba-oba com o dinheiro do contribuinte. Eu posso só complementar os projetos inúteis que a gente tem observado lá em Londrina. Teve dois que chamaram bastante a atenção no RN de 1. Era uma proposição da vereadora para que se não vendesse na cidade comidas com formatos de órgãos sexuais. E o segundo projeto dela era para proibir o ensino de linguagem neutra, que é o TODES, né, todos, TODES, nas escolas. E foi sancionado esse pelo prefeito, mas nem é ensinado. E ela mesma disse, estou apresentando esse projeto, eu sei que ele não vai mudar nada porque não é ensinado, mas eu vou fazer um projeto para proibir que, de repente, venham a ensinar, porque eu prometi na minha campanha, fui eleito e agora vou fazer esse projeto para nada em relação a isso. E só o número dos 19 vereadores, 12 são candidatos à eleição. É isso, eles vão pedir voto e vale agora que eles prestem conta do que eles fizeram. Olha, eu acho que vale a nossa equipe de Londrina lá, o Rodolfo, a Raquel, o Buganza, todo mundo lá, a própria Fabiola, pedir para a nossa produção tentar apurar quanto custa cada vereador da Câmara de Londrina. 19, 12 serão candidatos, mas quanto será que eles custam para os cofres públicos por mês? Se a nossa equipe puder fazer esse levantamento, a gente traz aqui numa próxima edição do RIC Notícias Opinião. A gente traz aqui uma equipe de Londrina,